Foi deflagrada pela Polícia Federal uma operação de combate à ação de pessoas que mantinham e disponibilizavam imagens contendo cenas de abuso sexual e infanto-juvenil na internet. Oi! Trata-se da operação Egeia 2. É, onde tem um 2 é porque já teve um 1, né? É, puro óbvio, né? Foi realizado em governador Valadares. A Alessandra Garcia tem os detalhes, ela tem acompanhado esse caso e vai contar pra gente aí do que a polícia conseguiu nessa operação Egeia 2. Até o momento, Alessandra, por favor, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ligado com a gente no BG. Ô Nico, a nossa equipe acompanhou durante toda a manhã de ontem algumas movimentações dessa operação. A gente viu lá várias viaturas descaracterizadas que chegaram até o posto da Polícia Federal, perdão, aqui em governador Valadares. E essa operação, a Egeia 2, ela foi de combate à ação de pessoas que mantinham e disponibilizavam imagens contendo cenas de abuso sexual de crianças e de adolescentes na internet. Foi cumprido o mandado judicial de busca e apreensão que foi expedido pela Justiça Federal em uma residência aqui de governador Valadares. E conforme a nota oficial da Polícia Federal, o investigado, ele faria parte de um grupo que disponibilizava, né? Que compartilhava arquivos nas redes sociais, arquivo esses com cenas de abuso sexual infantil. E esse homem seria também um dos responsáveis pelos envios. Ainda conforme a polícia, esse homem faria parte ainda de um grupo identificado em outro estado, onde já havia sido cumprido um mandado de busca e apreensão. O suspeito, ele responderá pelos crimes de armazenamento e disponibilização de material com cenas envolvendo abuso sexual infantil. E se condenado, pode pegar aí até 10 anos de reclusão, Nico. Também é uma orientação, né, Alessandra? Considerando que hoje a gente tem acesso à tecnologia, à internet. Toda hora eles colocam a gente num grupo, já reparou isso? Criou o grupo, grupo que vai encontrar sábado à tarde. Aí que as mesmas pessoas criam o grupo e vai encontrar domingo. No meio desses grupos, sempre tem um lá que coloca uma oração cumprida de manhã, né, Alessandra? Deus abençoe seu dia, sei o que, não sei o que. Tem uns que parecem que tem mais fé que os outros. E enche o grupo de oração, o outro já enche pornografia. Vai um conselho pra esse que manda pornografia no grupo. Aí, vai mandando inocentemente aí que você vai ver onde você vai chegar. A polícia vai em cima, porque tem o IP, né, gente? Tem a identificação. E o celular também tem, que tem o e-mail, né? Tem uma identificação nossa que fica aí na grande rede. Então, quem gosta de fazer trem errado, acha assim, eu tô atrás dessa telinha, haters, e por aí vai. Eu posso criticar, eu posso fazer não sei o que, usar nome disso aqui, louco, vai, povo, vai. A investigação de crime cibernético nesse país está evoluindo, graças a Deus. É, aí vai ser mais uma ferramenta boa a polícia combater essas coisas. O pessoal falou ontem aqui, vocês não falaram nada das pessoas que estavam sendo presas lá na região do Otinópolis. Falar o quê? A operação foi ontem de manhã, nossa equipe acompanhou, e a Polícia Federal só deu a coletiva à tarde. Falar o quê? Sem ouvir o que o delegado tem pra dizer. Calma, gente. E os nomes? Eles não falam os nomes. Porque existe uma lei que força a autoridade policial, o delegado que preside aquele inquérito, aquela investigação, a não divulgar o nome, porque no Brasil figura a presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado ou condenado antes de uma sentença penal condenatória. Por isso que a gente não fala os nomes, eles não falam o nome pra gente. Né, Alessandro? Obrigado. Obrigado. Obrigado.